Olá pessoal, me chamo Maurício Freire, sou estudante de administração. Faço parte do projeto Quale Salvador, orientado pelas professoras Maria Elisabeth Santos e Tânia Morano Benevides, e venho apresentar para vocês os dados aferidos pela pesquisa. O Quale Salvador é um projeto que visa analisar as condições do ambiente urbano na cidade de Salvador, e neste trabalho eu me preocuparei em apresentar as questões acerca da dimensão de serviço e infraestrutura, com enfoque na área de segurança pública. Esta sub-área foi dividida em três questões que se encontram no questionário matriz, que por sua vez possui 62 questões, todas estas aplicadas em campo, nos 163 bairros que compõem a cidade. Seriam estas respectivamente. Você se sente seguro no seu bairro? Qual o principal problema de segurança do seu bairro? E o que poderia trazer segurança para o seu bairro? Destarte essa introdução, é importante trazermos quais foram os nossos marcos teóricos. Partimos do ponto de vista de que a cidade é o locus da manifestação, da luta entre as classes. Entendemos que a rápida urbanização e a forma como as cidades se expandem e se organizam é decisiva na análise sobre segurança e segurança no contexto urbano, já que o desenvolvimento neoliberal instável e injusto leva a ruptura social e a privações. Assim, a apropriação do espaço é desigual e segregada, onde apenas para os que podem pagar é assegurada a possibilidade de viver em uma boa localização. Seguem dados extraídos do projeto Cole Salvador acerca da percepção dos moradores. Este mapa foi elaborado a partir das respostas obtidas da primeira questão sobre segurança pública. A combinação entre exclusão e desigualdade social histórica aprofundada pelo contexto neoliberal, em consonância com a má qualidade de vida e distribuição das pessoas no ambiente urbano, além de condicionantes geradores da violência urbana, podem ser compreendidos como a própria violência. Os bairros que indicaram maior incidência de segurança, ou seja, aqueles respondentes que disseram não se sentirem seguros nos bairros onde vivem, encontram-se em regiões periféricas da cidade, aquelas regiões incluídas perversamente nos circuitos de um capitalismo que propaga cadeias de exclusão. Quando associadas às taxas de homicídio, evidencia-se que a percepção de insegurança dos moradores dialoga para com os dados coletados pela Secretaria de Segurança Pública. A sensação de segurança nas cidades contribui para que elas venham a ser cidades sociopolíticas espacialmente fragmentadas, cidades onde o medo generalizado predomina, marcada por altos níveis de crimes e violência e pela militarização cada vez mais intensa, metrópoles que são marcadas pelo medo, diferente das cidades de relativa igualdade, que tendo a oferecer uma sensação de segurança. O crescimento urbano, desestruturado em seu investimento em infraestrutura básica, como água, esgoto, luz, pavimentação, é considerado como um crescimento não-benéfico sob o ponto de vista da qualidade de vida da população. A segregação espacial e a discriminação social em uma cidade desencadeiam processos de mudanças sociais que viabilizam a violência no contexto urbano. Isso implica em dizer que as diferentes violências praticadas no contexto urbano advindem uma urbanização desumanizada, que segrega e que não oportuniza condições aceitáveis de qualidade urbano-ambiental para os habitantes, gerando na população a sensação de insegurança. De acordo com os vetores de crescimento da cidade de Salvador, observa-se que o subúrbio é hoje, marcado pelo déficit habitacional e pela falta de investimentos e serviços básicos, assim como a região do Miolo. São regiões que, por sua vez, contrastam com os investimentos públicos e privados que se encontram na região central e da Orla Atlântica. Os bairros em que a maior parte das pessoas responderam não se sentirem seguras, com mais de 45%, encontram-se no subúrbio. No entanto, ao longo da orla pode-se observar uma alta taxa de percepção de insegurança, que chega a 45% em alguns bairros. De contrapartida, o índice de homicídios nesses bairros é baixíssimo, quando comparados com o subúrbio e o Miolo. Algumas percepções dialogam com os dados da Secretaria de Segurança Pública, mas essa afirmação se confirma na prática quando o subúrbio e o Miolo estão sendo analisados, sobretudo os bairros Retiro, Comércio, Grandes Rurais Presidente Vargas, Jardim Santo Inácio e Calçada. Quanto às considerações finais, entendemos principalmente que a segurança pública não se reduz à criminalidade e também não se esgota na presença ou ausência de fatos visíveis e quantificáveis, mas tem relação direta com a experiência emocional, física e ou simbólica da violência. Considerando a grande parcela da população de Salvador enquanto parda, negra e mulher, entende-se a importância de transversalizar os dados obtidos em campo com os fatores raça e gênero, a fim de compreender os possíveis entrecruzamentos que se desdobram a partir dessa relação, considerando o racismo estrutural e o patriarcado. Seguem as referências bibliográficas. Muito obrigado.